E na primeira reportagem de hoje nós vamos mostrar que uma jovem de 20 anos é acusada de usar a própria filha, um bebê de colo de apenas um mês, para despistar a polícia enquanto fazia o tráfico de entorpecentes. Ela foi detida ontem à tarde pela Guarda Municipal de Maringá e pior, sobrou até para a sogra dela. Uma ocorrência atendida pela Guarda Municipal de Maringá, na Vila Olímpica. Uma jovem de 20 anos, que estava inclusive utilizando tornozeleira, porque já esteve presa há tempos atrás, saiu porque está com um bebê de colo. Inclusive a justiça autorizou as presas que estavam com bebês para voltar ao convívio da sociedade. Mas ela acabou sendo detida na Vila Olímpica com maconha. E o que chama a atenção é que ele estava com o bebê e acabou jogando até a sogra dela no rolo. A sogra veio para a delegacia e ela também, inclusive, já está recolhida. O bebê já está com o conselho tutelar. Aqui a droga que estava com a mulher e o dinheiro apreendido. Ela está sendo entregue, a sogra está sendo entregue, a nora, a mulher que estava com a droga. E os agentes da Guarda Municipal, o Saturnino, a Fabiana e o Barbosa, estão agora fazendo a entrega. O que chama a atenção é que ela expondo com droga e com um bebê no colo, não é Barbosa? Expondo a criança ao ridículo, usando da criança para poder expressar a Guarda Municipal e todas as autoridades. Para ninguém desconfiar dela? Para ninguém desconfiar. Ela estava traficando? Estava traficando. Mal sabia ela que nós estávamos em uma ordem de serviço, no restaurante popular, o qual o mesmo veio nos avisar que ela estava traficando. E a sogra ali, qual que é? Acabou entrando de laranja ou estava dando cobertura? A sogra estava do lado, de lado. Então, ela pegava o dinheiro e provavelmente a sogra segurava o dinheiro. O que acontece com o bebê agora? Fica a cargo do conselho tutelar? O conselho tutelar já foi acionado pela SECOM, a nossa central, que é ela atendimento à Guarda Municipal. E o conselho já vai chegar aqui e já vai tomar conta da situação sobre a criança. Olha, parabéns para a Guarda Municipal, que tristeza, né? Tantas pessoas que sonham em ter um filho, ter uma criança e a mãe com a criança no colo, traficando. Com imagens do repórter cinematográfico Rubens Tramaro e de Maringá para o Tribuna da Massa.